Olá! O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou a lista de montadoras de veículos que aderiram ao programa do Governo Federal, que dá desconto na venda de automóveis. Ao todo, nove montadoras ofereceram 31 modelos de carros mais baratos. A redução do valor pode variar de 2 a 8 mil reais. Dia Mundial do Doador de Sangue O Ministério da Saúde lançou hoje mais uma campanha para incentivar a doação e manter estoques dos hemocentros abastecidos. Cada doação pode ajudar a salvar até 4 vidas. O número de doadores no Brasil ainda é considerado baixo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 1,4% da população brasileira doa sangue, o que representa 14 pessoas a cada mil habitantes. Olimpíadas da Matemática. As inscrições para a segunda ObMep Mirim vão até sexta-feira. Podem participar estudantes do segundo ao quinto ano do Ensino Fundamental. A primeira etapa classificatória será no dia 28 de agosto. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. Ponto Gov. E o Ponto Gov de hoje.